Bom pessoal, hoje estamos aqui com o novo Renault Cardian 2025 para trazer para vocês o primeiro e talvez único teste de sistema de iluminação noturno que você vai ver desse veículo aqui. A gente é o único canal do YouTube que traz esse tipo de conteúdo. E nesse vídeo aqui vocês vão conferir o sistema de iluminação interno e externo durante a noite e também ver como que ele fica em estrada e cidade rodando com esse veículo aqui. Então se você gostar do meu conteúdo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, e hoje eu começo esse vídeo pedindo desculpa para vocês com relação à bagunça que está aqui. A casa está em reforma e eu não quero começar essa parte do vídeo lá fora justamente para não ter nenhum risco, né? Então eu gravo aqui na garagem o início desse vídeo para vocês poderem conferir o sistema de iluminação dele aqui do lado de fora, tá? Então deixa eu acionar a luz aqui, é uma luz de presença, então ela fica apagando, incomoda um pouco. A luz de condução de urna em LED do modelo fica aqui nessa região e aí vocês podem observar como que ela fica durante a noite. Mas obviamente que você vai andar com o farol aceso, então ele não vai ficar assim. Você vai rodar com ele de noite dessa maneira aqui ó, com a iluminação totalmente acesa. Então aqui a luz de condução de urna em LED, quando você aciona o farol baixo aqui, ela diminui um pouco a intensidade. Mas você pode observar que ainda assim continua chamando bastante atenção. E quando você aciona o farol alto, ele acende aqui também. Também vou acionar o neblina, mas mostrar para vocês aqui como que fica a frente dele durante a noite. Fica bem imponente, viu? Olha lá, e para você que curte andar com o neblina aceso durante a noite também, ele vai ficar dessa maneira aqui, chamando bastante atenção. Dá uma olhada, o que vocês acharam desse sistema. Dá um reflexo aqui na câmera, tá? É normal isso aí, a captação, mas fica dessa maneira aqui. E lá em cima parece que fica amarelado, né? Mas não fica não, é tudo azul, tudo branquinho, melhor dizendo, né? Olha lá, bem legal, hein? E ó, dessa maneira aqui ele está com o farol alto aceso, então como eu falei para vocês, ele acende essa lâmpada aqui. E aí a iluminação fica bem forte. Vocês vão ver a hora que a gente sair com o veículo. Bom, e por último aqui na parte externa eu tenho que mostrar para vocês o sistema de pisca, né? No momento eu acionei o pisca-alerta. E como vocês podem observar, quando você aciona o pisca, ele corta aquela iluminação de condução diurna, tá? Então toda vez que você acionar o pisca, mesmo durante o dia, a luz de condução diurna vai apagar e vai ficar nesse piscante aqui. A hora que você desativar, ele volta novamente para a luz de condução diurna, né? E durante a noite volta com uma intensidade um pouquinho mais fraca, beleza? Bom, outra iluminação que ele tem aqui é essa iluminação do retrovisor, tá? Para vocês verem como que é. E ó, por último eu vou mostrar para vocês como que é a iluminação aqui na parte traseira. Então ó, aqui você tem a iluminação com assinatura por LED, sistema de pisca incandescente. E essa parte aqui é só um enfeite, tá? Ela não acende em condição alguma. Poderiam ter aproveitado e colocar para acender junto, hein? Ficaria bem legal essa lampadinha aqui se ela acendesse, né? Mas é só um detalhe. E ali temos a iluminação da placa que é halógena. Agora vou mostrar para vocês aqui a parte interna, começando pelo porta-malas. O porta-malas conta com iluminação halógena aqui. E aí vocês podem ter uma noção de como que fica. Eu vou apagar a luz aqui para vocês verem como que ficaria em uma condição de baixa luminosidade. Então ó, numa condição de baixa luminosidade ficaria dessa maneira aqui. Eu estou com o LED do gimbal ativado, mas eu vou desativar o LED, ó. Ficaria assim. Só estou deixando o LED ativo aqui para não ficar tão granulado a imagem. Mas vocês podem ter uma noção de como que fica, beleza? Agora vamos fechar aqui e vamos acender a luz com tudo apagado. Olha lá, você acha que de noite não vai chamar bastante atenção a traseira desse carro? Eu acho que vai chamar bastante atenção. Ficou bem bonito esse arcozinho aqui. Mas se acendesse nessa região aqui, ficaria mais legal. E ó, como que fica a iluminação dele durante a noite no escuro, né? Fica bem chamativo também, hein? Bem bacana. Bora lá mostrar a parte interna agora. Que aqui na parte interna temos umas coisas bem legais. E aí o cachorro resolveu começar a latir ali, o cachorro do vizinho, né? Para fazer um pouco mais de barulho e atrapalhar a nossa gravação. Mas ó, ele conta com uma iluminação aqui nessa região. Vou acender aqui para vocês verem, ó. Então tem essa iluminação aqui. Se eu apagar, fica dessa maneira como vocês podem observar. Ó, estou com a cadeirinha do neném aqui. Deixa eu entrar, que eu acho que esse cachorro vai atrapalhar um pouco a nossa gravação, o áudio, né? Então ó, fechei aqui. Aqui na parte inferior ele tem essa iluminação das tomadas de recarga, né? Então duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas. Então iluminação mais que o suficiente. Mas não temos nenhum tipo de iluminação ambiente aqui na parte traseira. Somente ali na parte dianteira. Vamos lá mostrar para vocês. Olha lá, apagou inclusive. Olha como que fica. Vai ficar tudo granulado a imagem. Mas dá para vocês terem uma noção. Agora vamos ali na frente. Pronto, ó. Agora eu vou mostrar para vocês a iluminação aqui da parte frontal. Então ele conta com essa iluminação ambiente por LED. Que inclusive dá para você trocar a cor. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também. Tem essa iluminação aqui na região dos botões. Porém, esses botões aqui, eles não são iluminados. Somente aqui os botões de vidro elétrico e travamento dos vidros traseiros. Acho que merecia iluminação em tudo, né? Aqui na parte inferior, ele tem uma leve iluminação também, ó. Para vocês verem o botão para você desativar o sistema em start-stop. E a regulagem de altura do faixa do farol que eu vou mostrar para vocês também na hora que a gente for ali fora. Então deixa eu apagar dessa maneira que ele fica. Lembrando que a luz da cabine aqui está acesa também, tá? No escuro, talvez ilumine um pouquinho mais. Vamos entrar aqui. Olha lá. Painel digital ali, né? Central multimídia aqui nessa região. Aqui você tem também os avisos, né? Nessa região. Tem aqui os comandos do ar-condicionado, que é automático e digital de uma zona somente. Iluminação aqui das tomadas USB, sendo essa aqui para dados e essa aqui para recargas, né? A USB tipo C é para recarga. Agora deixa eu acender de novo. Depois eu mostro tudo apagado para vocês. Mas só para continuar o vídeo aqui, ó. Botão do freio de estacionamento eletrônico. Aqui a posição do câmbio, né? O parking. E aqui ele não tem nenhuma iluminação, ó. Tá? Somente o parking tem essa iluminação. Aqui na região dos botões do volante, ele também conta com iluminação. E o porta-luvas aqui, ó. Também é iluminado com uma iluminação halógena. Agora sim, ó. Com tudo apagado. Deixa eu dar uma distância aqui e colocar na lente 0.5, ó. Durante a noite é assim que ele fica. Deixa eu ver aqui, hein. Iluminação aqui embaixo. Ó. Ficou devendo aqui uma iluminação na área dos pés e também uma iluminação nos porta-objetos aqui, né? Se ele tivesse uma iluminação aqui nessa região, ficaria bem bacana. Aqui também poderia ter no porta-copos, né? Ficaria mais legal. E uma iluminação por LED aqui no painel passando. Igual essa iluminação ambiente aqui, ó. Mas, infelizmente, não tem. Agora vou mostrar para vocês a questão da iluminação interna. Antes da gente sair com o veículo para vocês poderem conferir. Deixa eu ligar a central aqui. Vamos colocar aqui no seletor de modo de condução. E aí ele tem três modos de condução. Se vocês quiserem conferir o vídeo de avaliação desse modelo, mostrando para que serve cada botão. E também o vídeo com o teste dele de rodagem, eu vou disponibilizar para vocês nos cards ao final, tá? Vocês podem conferir lá. Então aqui tem o modo mais senso, o esporte e o eco, tá? E como vocês já podem observar, ó. Quando eu troco o modo de condução, eu tenho a opção de colocar uma iluminação. Então eu posso programar de acordo com cada modo que iluminação que eu vou querer, ó. Eu tenho oito opções de cores e eu posso regular até mesmo a intensidade. Deixar mais forte ou mais fraco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no mais fraco. Ó, pra ser sincero, eu não vi muita diferença aqui do mais fraco pro mais forte, ó. Tô até trocando agora. Pra mim tá igual. Tem o botão de intensidade aqui, mas eu, pra ser sincero, não vi diferença. E aí você tem a opção de trocar as cores, ó. Ó lá. Então, tem aí oito cores. Verde, amarelo, laranja. Vai entrar em modo de economia de energia. Deixa eu dar partida aqui. Aí tem o vermelho também. E esse roxo. E ele troca aqui a parte do painel também, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Troca tanto portas como painel de acordo com a cor que você vai escolhendo. E é legal que um veículo dessa faixa de preço tenha isso, né. Ultimamente, os veículos dessa faixa de preço não tem. Antigamente, em 2019, você comprava quase um Jetta GLI com a opção de trocar várias cores. Então, 2024 tá meio complicado pra carros, né. Que no Brasil encareceu muito. Não sei se lá fora tá acontecendo a mesma coisa também. E aí, ó. Você tem os modos de condução aqui também. E, como eu disse pra vocês, eu posso vir aqui no Sport, por exemplo, e personalizar ele, eu quero na luz vermelha o Sport. Então, se eu vir aqui no MySense, ele vai ali pro roxo, né. E se eu colocar em Sport, ele entra no vermelho. Então, ele memoriza pra mim. Então, tem essas três opções pra você selecionar. E aí, você pode colocar uma iluminação pra cada moda. Em Eco, eu vou colocar, por exemplo, o verdinho. Então, Sport vermelho. E o Eco, o verdinho. Beleza? Então, legal isso aqui. Eu achei bacana. Não sei se vocês deixem aí nos comentários. E ali, como eu falei pra vocês, o painel também faz a troca. Vamos sair com o veículo agora pra mostrar o sistema de iluminação? Bora lá. Vou colocar a câmera na cabeça. Ó, mas antes disso aí, falta eu mostrar pra vocês que ele conta com essa iluminação aqui no espelho pro motorista e pro passageiro também a mesma coisa, tá? Além dessa iluminação nessa região. Beleza? Bom, pessoal, então, pra dar início nesse teste aqui do lado de fora, primeiro eu vou mostrar pra vocês a questão da nivelação da altura do farol. Então, ó, eu estou baixando o farol aqui o mais próximo possível de mim, tá? Nessa situação você anda quando você está com o veículo mais carregado. E agora eu vou elevar o farol pra vocês terem uma noção da altura do facho também. Não sei se a câmera vai captar direito aqui. Tô com a GoPro aqui também pra tentar captar legal pra vocês. Aqui ficar a melhor imagem eu deixo pra vocês aí, tá? E aqui temos a iluminação de farol alto. Vamos numa região também um pouco mais escura para vocês terem uma noção aí da iluminação. Beleza, pessoal? Então, vamos sair com o carro aqui, dar início ao nosso teste drive noturno. E a gente tem, como eu já disse pra vocês, três modos de condução. Aqui, como a intenção desse vídeo é mostrar o sistema de iluminação. Não vou andar em modo esporte, nada disso. Só vou mandar em eco mesmo, só pra vocês terem aí uma noção de como é conduzir esse veículo durante a noite. Se vocês quiserem ver como que fica o modo esporte, é só assistir o vídeo de teste drive diurno, né? Onde a gente testa o sistema de segurança durante o dia, faz teste de consumo, todas essas coisas, tá? E também, outra coisa que eu quero falar com vocês, é que a gente vai testar os sistemas de segurança durante a noite. Então, esse veículo tem o piloto automático adaptativo, tem o alerta de ponto cego, tem também a frenagem de emergência. Frenagem de emergência eu não vou testar, obviamente, até porque exige você colocar o veículo numa situação de um pouco mais de risco. Mas, piloto automático adaptativo durante a noite dá pra testar. E o assistente de ponto cego também, pra gente ver como ele se comporta durante a noite. E eu gostei do fato desse veículo vir com os faróis de LED, viu? Eu me sinto muito mais confortável guiando veículos que tem o farol de LED, inclusive os dois veículos que eu tenho em casa tem farol de LED. Só o carro da minha esposa que não é, que já utiliza o farol halógeno, né? Aquele farol antigo. E a iluminação de LED, na maioria das vezes, ela ilumina muito mais do que um farol halógeno, né? E te traz também mais conforto durante as viagens. Descansa um pouco menos. Então, é legal o fato desse veículo contar com os faróis em LED, né? Afinal, tem muito lançamento saindo ultimamente e não tem farol em LED, né? Pleno 2024 com o veículo já saindo com o modelo 2025. E, infelizmente, o povo ainda insiste em colocar iluminação halógena. Mas, mesmo assim, esse veículo aqui dá uma mancada lá na parte traseira, né? No pisca, utilizar pisca incandescente. E aqui na iluminação interna e também algumas iluminações externas lá, não ter a iluminação total por LED. Acho que já merecia ser tudo LED, né? Mas, infelizmente, não é. A noite fica bem bonita essa iluminação ambiente. Como eu já disse, fica devendo uma iluminação nos pés. Poderia ter uma iluminação na área dos pés, aqui no painel também passando ficaria mais legal. Mas, a gente, a maioria dos veículos nem tem isso nessa faixa de preço zero quilômetro agora em 2024. Esse aqui, pelo menos na porta, tem. E já traz aí um pouquinho de ar de um pouquinho mais de luxo do veículo, apesar de não ser um veículo de luxo. Nada disso. Bem longe disso, inclusive, tá? Então, ó, na cidade a iluminação é mais ou menos essa que vocês estão observando. Agora eu vou acessar a pista. Mas, antes de acessar a pista, deixa eu ver se eu pego aqui uma área um pouco menos iluminada, pra gente ver como que fica. Ó. Se bem que, em questão de iluminação, não dá muito pra reclamar da nossa cidade aqui, não. Iluminação aqui, na maioria das áreas, é bacana, tá? Então, tem uma iluminação boa. Mas, ali na pista, tem uma área que a gente tem quase nada de iluminação. Aí, eu paro o veículo lá e mostro pra vocês também. Beleza? Aqui, ó. Aqui temos uma área um pouco mais escura, até por conta das árvores que acabam aí tomando um pouco do espaço da iluminação. Mas, vocês podem ter uma noção aqui, ó. Vou baixar o farol. Ó lá. O mais próximo possível de mim. E, agora, o mais distante possível. Lá, ele nivelando pra gente, tá? E, farol alto aceso aqui, pra vocês terem uma noção. Iluminação de neblina, aqui também, ó. Ele aciona mais pras pontas e aqui mais próximo do veículo. Tem uma iluminação boa, assim, esse carro aqui. Agora, vamos ver na estrada como ele se comporta. Bom, pessoal. Então, ó. A gente já vai acessar a pista aqui pra ver como que é o sistema de iluminação noturno aqui. Também, testar os assistentes de segurança. Como eu disse pra vocês, temos aqui o piloto automático adaptativo e também o alerta de ponto cego. E, ó. Essa aqui é a iluminação dele em farol baixo na estrada. Importante dizer, não temos comutação automática do farol, nada disso, tá? Então, tudo que eu mexer aqui é eu que estou fazendo. O carro não faz nada. A única coisa que esse veículo tem no quesito conforto, né, é a iluminação automática do farol. Então, ficou escuro, ele já acende pra você de maneira automática, se você quiser. Ou você também pode controlar manualmente, tá? Mas o farol alto você tem que acionar manualmente. Ele não faz de maneira automática. Então, acessando aqui a estrada. Não sei se vocês conseguem comparar a iluminação de um veículo pro outro. Se bem que esse aqui tá bem fraco, hein? Tá com a iluminação bem fraquinha. Mas, aqui, quando eu me referi a isso, eu tava falando do carro do lado, tá? Não desse carro aqui. A iluminação desse carro aqui eu achei muito parecida com a dos outros carros. Pelo menos nessa região. Vamos ver depois uma área que eu consiga tacar farol alto. Vamos ver como que vai ficar a iluminação dele em farol alto. E também testar aqui os assistentes. Então, primeira coisa, testar os assistentes. Vamos colocar aqui. Eu vou armar o piloto automático. Vamos ver se durante a noite também se comporta bem. Mas acho que não vamos ter problema. Então, estou aqui a 140. Oh, programei a 140, né? Não estou a 140. Estou a 89. Ele já identificou o veículo à frente. Vou jogar aqui pra faixa do lado. Ele já tá acelerando. Tá fazendo isso aqui tudo sozinho pra mim, tá? E aí, vamos ver se ele já vai identificar o veículo ali na frente. E começar a efetuar a frenagem. Então, ó. Vamos lá. 120. Identificou o veículo ali na frente e já está efetuando a frenagem. Então, não tem o que se reclamar aqui com relação a piloto automático. Durante a noite funciona perfeitamente também. Vou colocar aqui atrás do caminhão, ó. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Já localizou o caminhão também. Então, está funcionando perfeitamente. Agora, eu vou segurar um pouco o veículo aqui pra deixar os veículos aqui me ultrapassarem. Que aí a gente consegue mostrar pra vocês o assistente de ponto cego em funcionamento, tá? Então, ó. Estou segurando um pouco mais o carro aqui. O carro aqui vai me ultrapassar. Vamos ver. Olha lá. O ponto cego funcionando normalmente. E eu até achei que de noite ele funcionou um pouquinho melhor, viu? Do que durante o dia. Se você quiser entender o porquê que eu estou dizendo isso, assista o vídeo de test drive de urno, tá? Talvez também que seja questão de visualização que eu tenho aqui durante a noite. Mas, durante o dia eu percebi que ele demora um pouco pra reconhecer o carro, né? Às vezes o carro até passa pra depois... Ele já tá aqui do meu lado praticamente pra ele fazer o reconhecimento. Agora a noite parece que fluiu um pouco melhor isso aí. Mas pode ser questão de percepção. Então, assistam o vídeo lá pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Beleza, pessoal? Agora vamos descer ali pra uma área mais escura e ver como que o veículo vai se comportar. E aí a gente consegue acionar o farol alto também pra poder testar. Então, vamos lá. Então, ó. Iluminação aqui. Vamos novamente trazer o farol aqui mais próximo. Se você andar com o farol muito próximo, a iluminação fica bem ruim, né? Visto que ele ilumina bem próximo do veículo aqui. Então, eu recomendo, se você estiver sozinho no carro, que você jogue a iluminação lá pra frente. Que aí você tem um campo de visão bem melhor, tá? E o farol desse carro aqui, como vocês viram, ele não é por globo, né? Se tivesse talvez um globo, teria uma iluminação até melhor, ó. Agora eu vou ligar o farol alto. Ó. Com o farol alto, ilumina muito bem. Ilumina bem distante, ó. Olha a diferença. Olha o legal neblina. Ó. Tudo aceso. Agora sim, hein? Pra viajar dessa maneira aqui, é maravilhoso. Pegando tudo. Gostei do sistema de iluminação desse carro aqui. Gostei do fato dele contar com os faróis totalmente em LED. Vamos ver se lá embaixo a gente consegue mostrar um pouco melhor pra vocês o sistema de iluminação. Visto que eu nem posso encostar o carro aqui, que é proibido, né? Vamos ver. Aqui eu acho que já pode, mas melhor fazer isso depois da curva. Então, vamos parar aqui, ó. Aqui eu posso parar. Aí a gente consegue ter uma noção da iluminação dele. Deixa eu ligar o piscar aberto. Ó. Então, traseiro aqui mais próximo novamente. Ó. Iluminação bem próxima. Pra vocês verem. Fica muito próximo. Eu não gosto. E aqui a iluminação jogando ela lá pra frente, ó. Bem melhor assim. E aí, temos a iluminação de neblina. Ó, ele acendendo ali na lateral. Ó. Até baixei o vidro aqui. Então, tem uma iluminação de neblina boa também. E... Deixa eu esperar o caminhão subir ali. Vou jogar farol alto também pra vocês verem. Ó. Então, aqui a iluminação do farol alto, né? Mas agora resolveu subir um monte de carro junto também. Vamos sair com o carro de novo. Mas, galera, em suma, gostei do sistema de iluminação. Se tivesse uma comutação automática do farol, se tornaria até mais interessante. Mas, ilumina bem sim, ó. Ó. Com o farol alto aceso, ó. Vixi. Agora sim, ilumina muito bem. Nada a se reclamar. E aí, o que vocês acharam do sistema de iluminação noturno desse veículo aqui? Deixem aí nos comentários. Fazendo um agradecimento ao pessoal da Proeste Renault de Marília, que permitiu que a gente ficasse com esse veículo durante o final de semana aí pra poder trazer pra vocês esses vídeos de teste. Se vocês estiverem procurando o seu Renault Zero Kilômetro, entre em contato com ele. Se tem telefone de contato na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros de mais fabricantes eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.